Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Bom, transmitimos pela Valinhos FM oitenta e sete vírgula nove aqui dos canais Futebol Interior também, a derrota da Ponte pro Bragantino um a zero. Derrota justa, Ponte Preta fez um bom primeiro tempo, mas segundo tempo da Ponte não foi muito, não foi muito bom, não, não foi nada bom, né? Números do jogo, o Bragantino chutou dezesseis bola ao gol contra quatro da Ponte Preta, então foram dezesseis bolas do Bragantino no gol contra quatro da Ponte Preta, ou seja, só pelo volume de bolas ao gol, você já vê que o volume do Bragantino foi muito maior, né? Sessenta e oito por cento de posse de bola pra equipe do Bragantino, trinta e dois por cento de posse pra ponte, escanteios, olha só, hein? Jogo com muitos escanteios, dez pro Bragantino, seis pra Ponte Preta. No primeiro tempo, um jogo igual, a Ponte conseguiu equilibrar o jogo, mas no segundo tempo, quando o Pedro Caixinha muda o seu esquema, ele tira o Raul e coloca o Lincoln, camisa número dez, deu um trabalho danado, ele muda o esquema, ele sai do três, cinco, dois, pro quatro, três, três, e aí o time do Bragantino joga muito melhor que a Ponte. Achei que o Bragantino demorou pra mexer, né? E quando mexeu, as alterações não surtiram efeito. O Dudu foi o primeiro que entrou, não entrou bem, o Renato também não entrou bem, Paul Videiro e Fraga, até injusto, né? Falar dos caras, porque eles entraram já com quarenta e um minutos do segundo tempo, não foi um bom jogo da Ponte Preta, mas nada que deva assustar o torcedor Ponte Preta, não. A Ponte vinha de cinco jogos sem derrota, a última derrota da Ponte havia sido na segunda rodada contra o Santos pelo placar de um a zero, de lá pra cá três vitórias, dois empates, perdeu pro Bragantino, time de Série A, time que já vem com um treinador aí há duas temporadas, né? A Ponte tá montando ainda o seu time, o Brigatti tá montando o time com o difícil Campeonato Paulista, a Ponte já fez doze pontos, né? Tá tranquilo agora, tá brigando aí por uma vaga no seu grupo pra próxima fase do campeonato. É isso, resultado normal, torcedor da Ponte Preta não deve baixar a guarda não, parabéns pra torcida da Ponte, que esteve em bom número em Bragança Paulista, quase mil torcedores pra acompanhar o jogo da Ponte contra o Bragantino, deu Bragantino um a zero, resultado normal demais, Ponte Preta volta a campo sábado, oito da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior.